Música Nesta quarta-feira, da 11h30, às 5h da tarde, a Defensoria Pública do Estado realiza um mutirão de atendimento aqui no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. A população pode pedir orientações jurídicas sobre direitos humanos, direitos dos idosos, das pessoas com deficiência e ainda sobre discriminação racial. A unidade móvel da Defensoria deve ficar em frente ao mercado público. Não é necessário fazer agendamento. Com o enfraquecimento da massa de ar frio e seco de origem polar, a tarde desta quarta-feira será de temperaturas bem agradáveis em todo o estado. O sol predomina com poucas nuvens, mas ainda faz frio na madrugada, especialmente na serra. Em Porto Alegre, a mínima fica em 8 e a máxima em 22 graus. Em Caxias do Sul, na serra, a mínima também será de 8 e a máxima chega aos 20 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, a mínima vai a 5 e a máxima alcança 22 graus. Em Porto Alegre, a mínima, vai a 9 e a máxima... Em Porto Alegre, a estimadação para o Australians e,-heros, 2 anos, 50 graus. Em Porto Alegre, a¹m tr früher, virale, vendimento 5 graus. Em Porto Alegre, alingsa, idosos. Obrigado.